Como reconhecer o verdadeiro amigo? Um verdadeiro amigo é alguém que permite que você tenha total liberdade para ser você mesmo, especialmente para sentir ou não sentir. Seja o que for que você estiver sentindo no momento, está bom para eles. Isso é o que o verdadeiro amor. Deixar uma pessoa ser o que ela realmente é. A maioria das pessoas gostam de você por quem você finge ser. Para manter o amor delas, você continua fingindo, atuando. Você começa a amar a sua pretensão. É verdade, nós estamos trancados em uma imagem. Um ato e o triste é que as pessoas ficam tão acostumadas à sua imagem que crescem ligadas às máscaras. Elas amam as suas próprias correntes. Elas esquecem tudo sobre elas que elas realmente são. E se você tentar lembrá-las, elas te odeiam por isso. Elas se sentem como se você estivesse tentando roubar o seu bem mais precioso. Essa é a grande verdade.